Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dia 400 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Põe na mesa. Senta aí. Identidade. Neto, senhor, enviaremos a unidade para o endereço. Estamos nos encaminhando. William Friedman. Isso. Da capital? Não tem nenhum William no contrato de locação. É que essa casa... Essa era a casa da minha namorada, Karen Hardwick. Cala a boca e fica atentado. Ela não resistiu. E Eva Balsara, o outro nome no contrato. Eva. Ela estava visitando os pais dela na Inglaterra quando tudo aconteceu. Não tive notícias depois. Fica parado aí. Mantenha as mãos onde eu possa ver. O que é isso tudo? É a quarentena. Eu fiz para ela ficar segura. Você se esforçou bastante, hein? Mas não adiantou. É isso? Pode explicar isso? É meu. É que nós podemos ser vetores. A unidade de emergência está na avenida 52. Sargento. De pé. De pé. Vai na frente. O que é isso? Algumas que eu conheci. Só isso. Tudo bem, pessoal. O apartamento está limpo. Vamos embora. Vamos embora. Eu estou impressionado. Vocês duraram bastante. Mas não se preocupe. Não vou levar uma doente. Eu sei o que fazem com as doentes. Doente? Aproveite o tempo que ainda tem com ela. Aproveite o tempo que ainda tem com ela. Vamos fazer as malas. Está na hora de ir. Vai precisar dessa jaqueta. Não se esquece de levar essas duas. Não se esquece do saco de dormir. Vem cá. Não se esquece do saco de dormir. Não se esquece. Não se esquece do saco de dormir. O que é isso? O que é isso? Não vai muito longe. Não diz nada. Você está ridícula falando nisso. Vem, 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 vem. Quanto de comida a gente ainda tem? Vamos. Precisamos de café. Absorvente grátis. Deita no chão. Deita no chão, o corpo todo. Abaixa a cabeça, olhe para baixo. Você está bem? Quem mais está trabalhando hoje no mercado? Só eu, sou o dono. Não mente para mim. É verdade. Então viu o quê? O quê? O que você viu? Nada. Ninguém entrou aqui. É o seguinte. Nosso dinheiro está aí. Nós vamos pagar pela comida. E vamos embora do mercado. Tá bom. E você fica aí, contando. De 500 até zero. Não se mexe. Eva, vamos embora. Não. 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 Não! Não. Eu vou começar a fazer o programa de hoje com algumas notícias cósmicas. A NASA acabou anunciando que devemos ficar atentos para um espetáculo no final de semana. O Cometa Covino fará sua rara jornada próximo à Terra... Carolyn, estou saindo! Até mais tarde! E aí, amigas! Recebeu minha mensagem sobre aula de yoga? Vai comigo? Sabe o que é? Não estou a fim de torrar no calor de 38 graus, então boa sorte! Eu vou sair com as meninas hoje para vocês terem privacidade. Não precisa fazer isso, você sabe, né? Eu sei, mas a casa é toda sua, podem se divertir em qualquer lugar, no sofá, na cozinha... Só evita essa mesa, porque foi minha avó que me deu. Ah, essa mesa? É, essa mesa. Ela parece bem forte. Não toca nela, não estou brincando. Ah, você não vai nem saber. Amiga, fecha as pernas na mesa, não. Eu comprei uma garota de champanhe para vocês, é seu favorito. Ah, obrigada, eu te amo. Eu também te amo. Eu estou tão animada por você. Ai, você é melhor. Dormo muito melhor quando estou com você. Adoro estar com você. Vamos viajar juntos? Claro, para onde que é? Para uma cachoeira. Tem anos que eu não vou. Eu adoraria. O que é isso? Me fala, o que é? Eu te amo. Eu também te amo. Oi. Oi. O que vamos comer? É. Dá uma olhada. Quer? Hum? Hum. 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 Só mais um pouquinho. Calma, está tudo tão... Ai, quase. Pronto. Por causa das suas fantásticas habilidades de carregar móveis, eu quero que você se sente aqui. Tá bom. E por quê? Porque eu tenho uma surpresa. Fecha aí os olhos. Por favor, fecha. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu adoro surpresas. Como é que você sabia? Fala o que é. Fala. Posso abrir os olhos agora? Fala. Abre. Legal. Quem são esses dois engraçadinhos? Somos nós. Nós? Lembra da nossa viagem? A gente parou naquele lugar esquisito. Ah, meu Deus, como era o nome mesmo? É, é isso aí. O Aldrug. É, experimentamos aquele chapéu de caniço. Ah, é isso aí. Eu era o Visão. Eu era o Alce. Isso. Ah, você lembrou. Foi nessa viagem que decidimos morar juntos. Dia 1. Dia 1. O que foi isso? Eu não sei. O que é isso? Será que tá nevando? Não. Isso não parece neve. Carolyn, é você? Sou eu. Tá vendo isso? O quê? Lá fora. Ai, eu e você. Eu não sei. Eu não sei. Você tá bem? Oi. Vamos passar a noite aqui. Precaução. E aí? Tudo bem? Oi, bonitão. Tá querendo um pouquinho de carinho hoje, é? Eu sou delicadinha. Posso ser boazinha, sabia? Ah, tudo bem. Oh! Nem todo mundo tá preparado, eu entendo. Mas caso mude de ideia, o meu AP é 181. Só passa lá. Hum? Queridinho. Olá, rapazes. Vamos curtir a noitezinha hoje. Ah! Uh! Olá! Pega suas coisas. Rapazes! Ah, parece que vai ser a primeira vez. Ok. Entra logo. Sai daqui, travessa. Ai, vai à merda. Você tá bem? O que foi? Nada. Beleza. Que prazer. Não vai. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Praticamente vazio. E daí? Eu sei lá. É muito risco à toa. Ah, panquecas, bacon... Vamos pedir para a viagem. Quer que a minha última refeição seja para a viagem? Tchau. 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 Que droga! Que droga! Não pagaram? Ei, eu pago a conta deles. Conhece aqueles dois? Não. Não conheço eles, não. Acaba de comer. Temos que ir. Está se sentindo bem? Oi? Está tudo bem, estou bem. Não está tudo bem. Sabemos o que acontece. No primeiro dia, hemorragia. No segundo, tontura e perda de coordenação motora. No quarto dia, são espascos e convulsões. Se você aguentar até lá, no sexto dia... Estou pedindo para parar o carro. Eva, espera. Eva! Vamos lá! Vem cá! Me dá, Xavish. Me dá, Xavish. Me dá, Xavish. Vamos curtir o passeio, tá? Vamos procurar nossa cachoeira. Emergência. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Oi. Oi. Vem, temos que ir. O quê? Espera aí. O que está acontecendo? Dá para dizer para onde estão? Tem que levar para casa, Eva. Tem que ter um caminho coberto até o estacionamento. Em algum lugar. Aqui tem um mapa. Will, só conversa comigo. Me dizes o que está acontecendo, Will. Te falo no carro. Olha, eu não vou sair daqui até saber notícias da Carolyn, entendeu? Fizemos o possível. Pela Carolyn, agora eu estou preocupado com você. Eu também. Todas são mulheres. Temos que... O que está fazendo? Os trajes. Perigo, só pessoas autorizadas. Meu Deus, te liguei várias vezes. O que está acontecendo? A gente ainda não sabe. Nunca ninguém viu nada parecido antes. E a mamãe? Como ela está? A sua mãe está bem. Eu a coloquei em quarentena assim que tudo começou. Quarentena? Eu estava tentando falar com um amigo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mas não consegui até agora. E para onde a gente vai? O que a gente faz? Vocês têm que seguir todas as minhas instruções. E para onde a gente vai? O que a gente vai ver? Amém. Por que você faz isso? Isso o quê? Votos. Quem vai ver? Você acha que não tem nenhuma outra mulher no mundo inteiro? Eu não sei. Eu não sou tão especial. Eu não sou um homem. Eu não sou para, não sou eu. Eu não sou para. Eu vou te dar certo quando eu acredito. Você tem uma mulher! Eu não sou um homem. Eu sou um homem. Will. Fala. Pode me ajudar com alguma coisa? Claro, ajuda. O que foi? Pode me ajudar a tirar, não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Eu vou te dar uma olhada. A rotina matinal para a quarentena. Primeiro passo, remova o plástico devagar. Segundo passo, recoloque o plástico na moldura da porta. A rotina matinal para a quarentena. Há quanto tempo está acordado? Temos que começar a ferver água agora. Parece que o reservatório foi contaminado. Você nem dormiu. A gente vai ter que comer comida enlatada e embutida por um tempo. Mas eu gosto de ravioli, então... Quando foi ao mercado? Assim que abriu. O que são aquelas luzes? São luzes do V, amor. Matam patógenos e germes num raio de alguns metros. Isso vai acabar em algumas semanas. Mas até lá, eu vou te manter segura. Deixa comigo. Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê? Está na mesinha de centro. Mas deixa dentro do saco. Não tira, tá? É mais seguro. Alô? Ela, sim. É, do hospital. Isso, isso, isso mesmo. Desculpa, poderia falar mais devagar? Eu não estou conseguindo entender. O que quer dizer? Amor, o que houve? O que? Sistema de transmissão de emergência. Isso não é um teste. Por favor, aguarde instruções. Já faz 48 horas que as misteriosas cinzas começaram a cair em todas as partes do mundo. E ainda pouco se sabe sobre o patogênio HNV-21 presente nos resíduos, que já mataram milhares de mulheres e infectou outras milhões. Boos internacionais foram suspensos em todos os grandes aeroportos, enquanto as autoridades batalham para conter a disseminação desta doença. Os médicos encontraram resquícios do vírus em pelo menos 12 homens em hospitais de todo o país. Embora nenhum dos pacientes do sexo masculino tenha apresentado sintomas, as autoridades estão alertando todos os homens a evitarem qualquer contato físico com mulheres não infectadas. Dia 7. Will, toma conta dela, tá bom? Bom falar com vocês. Filhinho, nós amamos você. Se cuida, tá? Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Estilos de arquitetura Isso. Pronto. Segurando? Acho que tem que subir mais, porque parece que a tampa tá caindo. Parece que o presidente visitará as mulheres mantidas em cativeiro oficial do governo. Elas apresentam estar felizes e saudáveis e incentivam outras mulheres a se entregarem e garantirem o futuro dos Estados Unidos. Não devia tirar fotos aí. Está na frente da janela. Está na frente da janela, não é seguro. Eva, é sério. E da câmera. Está sentindo esse cheiro? Parece que tem desinfetante em toda parte. Está sentindo? Não. Ah, é porque você não fica preso aqui. Desculpa. Desculpa. Não é sua culpa. Bem-vindo ao chat seguro. Conectando. Ela sobreviverá. 131 participantes. Isso é realmente o que eu acho que é. Bem-vinda. Que bom que está aqui. Lembre-se, a regra mais importante. Não diga nome nem endereço. Entendi. Sem informações pessoais. As rebeliões e saques continuam nas ruas de Londres, Paris, Barcelona e Roma. A população geral sobrevivente parece querer uma anarquia. Procurando o quê? Cadê o celular? A gente não usa mais. Por quê? Vi algumas mensagens e eu queria dizer para você que... Peraí, o que você fez? Escuta. Você fez o quê? Preste atenção. Você está passando informações para outras pessoas, Eva. Não devia fazer isso. Por que mexeu no meu celular? No mínimo, 12 dispositivos explosivos atingiram os escritórios e laboratórios do projeto Embryo ontem à noite em Washington. O grupo terrorista via Natura rapidamente assumiu a responsabilidade justificando a ação como a defesa do trabalho de Deus. Sinceramente, a parte mais difícil é se sentir impotente. Eu não quero ser o mandão. Eu não quero mais ficar aqui dizendo o que você tem que fazer. Você tem que saber o que fazer. Então, é com você. O seu pai foi muito claro. Ele explicou tudo o que temos que fazer. Todas as manhãs. Todo santo dia. Quando eu volto do mercado. Quando eu volto da rua. Porque não sabemos que tipo de risco eu posso trazer para casa. Eu não sei bem como dizer isso, mas... O número de mortas chegou a 10 milhões de mulheres hoje em todo o mundo. Isso torna oficialmente a epidemia de HNV21 a mais rápida e mortal da modernidade. 89 participantes. Não somos as últimas. Minha mãe ainda está segura na Inglaterra. Aguentem firme, meninas. Olha, não é difícil quando você sair. É só fechar o zíper e lavar as mãos. É muito difícil para você, é isso? Eu sei que ele está fazendo tudo isso por mim, mas... Ele está diferente agora. Nós estamos diferentes. Será que eu pareço uma ingrata? Me fala as regras de novo. Só me fala as regras. Me fala as regras, tá? Me fala. Sem ligações, sem contato com o mundo exterior. Eva, eu não quero controlar você. Eu só quero te proteger. É isso mesmo. Você não pode nem tocar em mim. O que você fez? O que você fez para manter a gente vivos? Espera. Quatorze participantes. Dia 220. Não fica muito para trás, senão eu não vou conseguir te salvar do urso. Urso, é. Quer ajuda? Posso te levar no colo. Posso te levar. Engraçadinha. Engraçadinha. Obrigada. Eu não posso te levar. Eu tenho uma coisa para você. O que? Que coisa? É, é bom. É, tá ótimo. Quer dar uns tiros? Quer dar uns tiros? É esse mesmo? É esse. Falei para sua mãe que a gente devia ter vendido essa lata velha. Ela dirigia melhor que você. Sabe o que está fazendo? Não deve ser tão difícil. É, então tá. Tá afastada? Com certeza, vai em frente. Um, dois e... Tava travada. Minha nossa. Minha postura estava errada. Tenho que relaxar os ombros. De novo, de novo. Droga. Você quer tentar? Tenta lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Tá bom. É esse? É, é esse mesmo. Eu vou me afastar. Vamos ver como é isso. Eu seguro assim? Entendi. Lá vou eu. Ih, caraca. Viu isso? Eu vi, mentira. Você viu só? Tá bom, tá bom, tá bom. Cuidado com isso aí. Eu sei que você foi bem, mas vira pra lá. Tenta de novo. É, 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 tenta de novo. Isso. Vai, amor. A gente tá tipo o homem das cavernas atrás da história. Eu pego a mulher, arrasto assim. Sua mira foi muito boa. Espera aí. Eu sei, mas você foi... Naquela hora... Você foi horrível. Foi muito legal, mas... Você atira muito mal. Por que você atira? Bebida. Acabou a bebida? Você é horrível no tiro ao alvo. É horrível. Ah, ainda tem um pouquinho. É tão bom. E aí, já acabou? Acabou? E aí, já acabou. E aí, já acabou. E aí, já acabou. Eva, eu tô aqui, Eva. Calma. Eu tô com você. Fica tranquila. Eu tô com você, Eva. Calma, eu tô aqui. Eva. Dia 238. Loja de penhores. Aberto. Chegou meio tarde pra festa, filho. Eu vendi as últimas calibre 22 a uma semana. Vamos ver o que temos aqui. Esta é precisa, mas não é letal. Se acertar nos ovários, não ganha nada por elas. O que acha? Não. Quero uma coisa menor. Uma pistola. Tipo isso. Olha, não precisa ficar tímido comigo, rapaz. Tem uma arma pra cada trabalho. O segredo é escolher a certa pra você. Essa aqui. Você nunca caçou antes, né? Vai ser só pra me defender. Tá bom. Eu vendo o que você quiser. E aí, eu vou me defender. Tchau, tchau. Garanta o futuro. Sabe que eu ainda tô viva, né? Eu quero fazer. Eu tô cansado também. Eu nem posso te tocar. Vou fazer o teste. E se eu não for um vetor de transmissão, aí a gente... Vale a pena tentar. Abra a embalagem hermeticamente selada e retire um cotonete. Beleza. Se a solução permanecer transparente, o resultado é negativo. Se a solução ficar azul, procure assistência médica imediatamente. Transparente é bom ou azul é ruim? Se a solução permanecer. Se a solução permanecer. A solução permanecer. É a solução permanecer. Pelo menos você está segura? Mas você está doente. Você pegou. Eu sou hospedeiro, mas não estou doente. Estou me sentindo bem. Estamos seguros. E juntos. Estamos sobrevivendo. Isso basta para você? Sim. 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 Onde ela está? Onde ela está? Não! Volta para cá! Sem gritar. Atenção. Está vendo a árvore? Vai para lá. E senta. Não chega muito perto. Levanta a mão direita, desse jeito. Assim. Junta as duas mãos. Onde ela está? Algum sinal dela? Não pode estar longe. Ela está doente, cara. É o quarto dia. Ela não vai resistir. Vamos nos separar. E procurar a garota. Corremos! Eu sei. Não grita. Pegue a trilha por onde viemos. Vê se não passamos por ela. Eu vou na direção do rio. Cuidado. Volte! Tchau, tchau. 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 E se dane, seu garoto. Como protegeu a garota por tanto tempo? Onde se esconderam? Tentei fazer o mesmo pela minha esposa. Tínhamos um porão em casa. Eu pensei que eu tinha esterilizado tudo. Mas ela morreu algumas semanas depois. Meu enteado nunca vai me deixar esquecer disso. Não sou um monstro. Quero que saiba disso. Mas temos que nos reerguer. Nós temos que... repovoar o mundo. Eu quero que... que o meu filho tenha esperança e talvez a própria família algum dia. Eu prometi isso à mãe dele. Ela está doente. Por isso temos que encontrá-la rápido. Porque os óvulos não duram mais do que... seis ou sete horas depois da morte. Por quê? Por que está... fazendo isso? É pelo dinheiro? A sua garota devia ter se entregado. Sabia? Teria entregado sua esposa? Não. Tem razão. Eu não teria. Mas a Cat, ela se entregaria com prazer se fosse ajudar. A hora é de acordar, amigão. Dança de turno. Dia 374. Dois participantes. Oi, eu estou aqui. Como você está? Roupa e 365. Não estou muito bem. Por quê? O que houve? Érica 582 foi atacada ontem à noite. Não sei se foram caçadores ou o governo, mas ela se foi. Como você sabe? Éramos amigas. Meu marido foi visitar e a casa estava destruída. Não tinha ninguém. Talvez tenha partido de propósito. Talvez tenha fugido. Eles teriam me dito. Eles se foram. Enfim, só vim pra me despedir. Espera. Como assim? Meu nariz sangrou esta manhã. Pode ser qualquer coisa. Eu fiz o teste. Tá tudo bem, meu marido. E eu vamos sair daqui. Talvez possamos ser felizes de novo. Obrigada por me fazer companhia todo esse tempo. Por favor, não vai. Você foi uma grande amiga. Nunca vou te esquecer. Seja forte. Espera, por favor. Você vai resistir. Eu sei que vai. 23 de março. Um participante. É isso. Amém. 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 Oi. Você tá bem? Tô. Tudo bem. Tá tudo bem. Pronto. Deixa eu tirar isso. Pronto. Pode deixar. Pronto. Ei, vamos logo. Case? Você tá acordado? Case? Vi... Vai... Você tá acordado. Vai. 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 Ei. Dia 400 Papai Ele ligou algumas vezes para o celular, mas... Cinco minutos Vou botar um VPN seguro e ligamos de volta Mas por que ele ligou? Eu não sei, mas com VPN seguro a gente liga de volta Mas ele planejou isso tudo, não planejou? Ele disse assim, telefonemos, mas ligou para nós E se for uma emergência, se ele não estiver perto do computador? Liga para ele, por favor Tá, tá bom Obrigada Tá bom Não fala nada Eu sei Eva Eva, você está aí? Escuta É você, Eva Eu estou vendo... Eu estou vendo tudo preto Eu não recebi notícias suas Eu preciso saber se você está bem Eu queria falar com ele Você está viva? Eu não sei mais o que pensar Eu não sei o que fazer Eu achei... Achei que sua mãe estivesse segura Não havia necessidade de levar uma mulher da idade dela Ai, meu Deus Eu... Eu fiz... Fiz de tudo para tentar impedi-los Eu realmente tentei de tudo, mas... Eu não sei Eu quero ver você Eu quero ver você, minha filha Diz alguma coisa Diga... Diga para mim Onde você está Pai, eu estou bem O que... O que está fazendo? O que está fazendo? Eu não posso, Eva Me dá o celular Me dá o celular Me dá o celular Eles levaram o ovo, minha mãe Não é seguro usar o celular Você sabe disso, Eva Me dá a droga do celular Me dá o celular Me dá o celular Não vou te dar o celular Me dá a droga do celular Eu não vou te dar a droga do celular Ouviu? Essa linha não é segura Vão chegar aqui em 15 minutos E levar você como levaram sua mãe É o que você quer? Eu não vou deixar você fazer isso Não vou deixar isso acontecer Você não vai deixar Disse que não vai deixar O que isso significa? Eva, eu não quero controlar você Tá bom? Só quero te proteger Você perguntou se eu queria Tudo isso aconteceu E você fez tudo isso Sabe? A quarentena A droga do protocolo Esse maldito plástico Eva, olha De um dia pro outro Você me enfiou nessa droga de prisão Isso aqui é uma prisão Tem que ser assim agora Você não tá comigo Eu tô sozinha O que você tá esperando? Algum tipo de cura? Um milagre? Eu quero ir lá fora Eu quero ver o sol Eu quero falar com meu pai Eu quero falar com meu pai Abaixa a voz Eu quero falar com meu pai Eu quero O que houve com a gente, Will? Por que estamos fazendo isso? Você me ama mesmo? Eu nem sei o que dizer Mas o que eu sei É que podemos sobreviver Tá bom? Nós chegamos até aqui Juntos E se eu não quiser nada disso? E se eu não quiser nada disso? Eu vou esperar você acordar E perceber que a vida É assim agora Eu vou soltar essa arma Tá bom Eu quero que você saia Não, não vou sair daqui Vai embora Preciso que você vá Você não é assim Eu preciso que você vá Você tá emotiva E eu... Sai agora da minha frente Eu quero que você vá Eu quero que você vá Você tá bem? Tua Não se preocupe não Amor Estamos perto Estamos perto Estamos perto Vamos devagarinho Você consegue? Tá bom Você consegue? Tá bom E aí Eu quero que você vá O que é isso? 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 O que é isso?